E hoje, 1º de dezembro, é o dia mundial de luta contra a AIDS. No Acre, a data não passou em branco. Desde 1987, mais de 700 casos da doença já foram registrados. O repórter Wesley Moraes. O bom menino tem os detalhes. Fez? Divaldo, hoje, 1º de dezembro, é celebrado o dia mundial de luta contra a AIDS. Aqui no Acre, desde 1987, 663 casos da doença foram registrados. Nesse total, 233 pessoas foram a óbito por conta de complicações. Eu vou conversar com a Marília Carvalho, ela que é a enfermeira da área técnica de DST AIDS, aqui da CESACRE, e tem outras informações a nos repassar. Então, Marília, a gente sabe que é bom sempre falar desse assunto o ano inteiro, mas hoje é uma data específica para chamar a atenção do público. Sim, a gente trabalha o ano inteiro com campanhas, mas essa semana a gente está intensificando as campanhas de orientação, a população, para que realmente ela se previna, faça o uso do preservativo e aquelas que têm dúvida da sua situação sorológica que vá à unidade mais próxima da sua residência e faça a testagem rápida. Em relação a essa doença, a gente sabe que existe um mito por trás de tudo isso, que é uma doença que a pessoa pega e pode ir rapidamente à morte. É possível viver, conviver com essa doença se essa pessoa, esse portador, fizer o tratamento correto? Sim, claro. Hoje o prognóstico do paciente com HIV é muito bom. O acesso a esse tratamento hoje é muito facilitado, então a pessoa vive por anos com a doença. O que mata realmente a pessoa que vive com HIV é o preconceito. O preconceito, felizmente, o tratamento vem evoluindo, mas infelizmente o preconceito não. Então as pessoas pensam ainda que era como antigamente, que quem tem HIV ou é usuário de drogas, ou homossexuais, ou profissionais do sexo, e não. Hoje em dia a gente não tem mais isso, porque qualquer pessoa que se coloque em situação vulnerável, de risco, ela pode estar contraindo o vírus. Marília, muito obrigado pelas informações. Lembrando que esse teste rápido pode ser feito em qualquer unidade de saúde em todo o Estado. As imagens são de Sidney Torres, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Música Música Música